Fala galerinha, tudo bem com vocês? Me chamo Mano é Mano, seja bem-vindo, bem-vindo aqui no canal Mano é Mano. O vídeo de hoje, vamos ver aqui, vocês vão me acompanhar até a cidade próxima aqui, Eliso Medrado, onde eu já trouxe vídeos aqui no canal, beleza? Então nos acompanha aí, que está chovendo, não vamos correr, questão de segurança, colocar o cinto, ligar o carro, dar a seta para a esquerda, para sair e entrar na principal e vamos nós! O tempo hoje está assim, né? Nublado, chovendo, na verdade o tempo está chuvoso mesmo. A chuva tem vindo com frequência aqui para essa região, né? Bahia, muitas cidades alagadas inclusive. Já deixa aí nos comentários de onde é que você é, sua cidade, seu nome, sua cidade, certo? Para a gente ver até onde esse vídeo está indo, combinado? Estamos aqui saindo de Amargosa, Bahia, em direção, rumo a Eliso Medrado, Bahia. Então nos acompanha aí, já deixa seu like no vídeo aí, se achar que o vídeo merece. Se não é inscrito no canal, inscrita no canal, se inscreva para ver mais vídeos aqui nesse sentido, tá ok? Vamos lá, vamos nós. Polícia, você quer falar, não atravessar a Blaze no meio da estrada? Vamos ver, gente, o que eu fiz? O pior é que eu estou sem documento, né? Já era para eu ir no Tetran, eu estou sem o documento do carro, mas hoje, né, como tem a questão digital, então não é... Não é... O documento físico não é obrigatório, não, desde que tem o digital. O importante é que o carro está quitado. Está quitado, por isso que eu não me preocupo muito, porque se eu for parado, ah, documento não... Estou sem documento daqui a pouco, eu vou explicar toda a situação, né, e que de fato essa pandemia aí, Quem teve que correr atrás aí para imprimir documento, sabe o que eu estou falando, porque... O Tetran não emite mais o documento, não manda, né, se paga, e tem que ir em um... Ou em casa, ou em uma house, ou onde for, para entrar no site do Tetran para imprimir. Só que não é simplesmente imprimir, tem que fazer um cadastro, todo um processo. Então, então, isso aí vem trazendo, trazendo muitos problemas. Por quê? Porque tem muita gente que vai fazer um cadastro, né, e aí quando você vai fazer, Você já tem um cadastro no seu nome aí, tem que ir, é, tem que ir, todo um processo tem que ir, né. Enfim, isso aí ao invés de ajudar, atrapalhou bastante. Então, assim, foi para diminuir os custos aí do... O Tetran, que não emite, não manda mais o documento, né, foi um tiro no pé, né, porque... Se fosse, se tirasse o documento, ó, vamos tirar o documento físico e vamos, ó, vocês, só com o documento digital, Andem com o documento no celular, pronto, aí ótimo, que seria, ó, para diminuir, é... Papéis, né, a ser jogado no, a ser descartado, porque todos os anos, né, você tem que botar o documento novo, Aí aquele velho fica, então, é, se fosse nesse sentido, eu entenderia, para evitar isso, mas não, tem que imprimir. Aí foi isso, eu nem imprimir, porque, aí eu vou falar, né, na situação, você deve estar perguntando, Ah, mas tu não conseguiu, é só entrar e fazer um cadastro, mas é que tá, como eu falei, que às vezes estava, né, problema. Então, o que aconteceu, foi exatamente isso. Eu fui tentar, teve, eu fui em um lugar onde, né, para fazer essa, esse cadastro e essa, para emitir o documento. E, uma pessoa que fez na hora, acho, não sabia muito, né, que eu, que eu, acabou, é, não fazendo cadastro e fez alguma coisa errada, que depois eu tentei, não consegui, já, dizia que, já estava com, com cadastro. Então, aí foi que eu, eu estava com o ponto, aí vendi o ponto, transferi, e aí peguei esse, vale. E aí, de quando eu peguei, não fui lá, né, ainda veio essa situação, né, por quê? Porque, se a gente estiver no Detran, é uma demora, um serviço público, é, tem, é, a gente fala tanto em, ah, não privatizar, não privatizar, mas serviço público é péssimo, né, temos uma cultura de que, é, temos que, é, né, fazer um concurso público, né, para ter uma estabilidade, e aí, é o que acontece, muita gente só vai, vai para aquela área que não gosta, mas só para ter estabilidade, né, é, aprendi ter estabilidade, entre aspas, é, então, é coisa que nunca, eu nunca tive essa vontade de fazer concurso público, né, eu gosto de, é, viver a vida como ela é, é, não gosto de estabilidade, porque eu, segurança, não, eu gosto de viver a vida, trabalhando aqui se não der certo, é, se tiver insatisfeito no trabalho, ah, eu vou pedir, daí eu vou fazer, não, eu peço para sair, pronto, sem problema, né, por isso que, é, nunca trabalhei com um chefe assim, né, com um patrão assim, onde eu trabalhei foi por cinco, seis anos, a entidade, é, com projetos sociais, onde eu amava, o que eu fazia, né, então, nunca tive esse problema, mas, e aí, até então, já tive, achei, e, puxando, comércio e tudo mais, para me chamar para trabalhar, ou não, até então, não, abri um CNPJ, um MEI, aí, trabalho, trabalho para mim mesmo, então, até então, não, não que eu, ah, nunca trabalhe, não, se precisar, trabalho até de ajudante de pedreiro, servente de pedreiro, se precisar, eu trabalho, mas, até então, não preciso, não é que eu estou de boa também, a vida voltada, né, fazendo, faço as correrias para, para, para ver se vai melhorar, literalmente, para, eu penso em ter uma aposentadoria, não essas aposentadorias do INSS, que eu sei, não, 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 né, ter uma aposentadoria mais tranquila, e não parar de trabalhar, claro, né, porque eu gosto de trabalhar para a internet, trabalho para a internet, então, como já falei aqui, e, até, quem quiser, aí, eu tenho algumas dicas, que é, top, o que quiser, ah, eu quero, né, eu estou desempregado, eu quero, pode seguir aí, pode se inscrever no canal aí, e ir lá nos comentários, né, e só eu colocar, quero dica, que aí eu vou vir dar algumas dicas, né, e seguir no Instagram, lá, né, arroba, manuel.mano, que eu vou estar dando dica, beleza, não é a dica para enricar, não, a dica para você trabalhar sem precisar, trabalhar de, com o patrão enchendo dele, né, e, tipo, a depender do seu esforço, você pode ganhar muito mais, quer dizer, trabalha nesses trabalhos aí, convencionais, né, e tem seu horário, enfim, né, então, como foi o que eu estava falando mesmo, que eu entrei nesse, ela foi até, ah, foi do, que eu não consegui, não fui ainda, então, é, o servidor público é isso, procura instabilidade, quando tem, aí, é, prestam um péssimo serviço, não generalizando, lógico, tem muitos servidores públicos, é, ótimos, né, que prestam serviço com qualidade e excelência, mas, na grande maioria, maioria esmagadora, é isso, né, não prestam serviço, bom, e, aí, eu trago aqui, é, alguns, né, que é, que é público, órgãos, que refletem isso, e, aí, sim, eu estou mentindo, você só vai falar, e, ah, não, isso não é verdade, ou se concorda, diz, ah, é verdade, isso aconteceu com você, que é o que, Correios, por exemplo, atendimento, pelo menos aqui na minha cidade, é, Deus abençoe, para nós, é, é, Correios, que a galera da Vale vai privatizar Correios, não sei o que, né, se privatizar, pelo menos o melhor serviço, tá ótimo, sou a favor da privatização dos Correios, se você é contra, deixa nos comentários, se você é favor, deixa nos comentários, e digo o porquê, mas eu sou a favor da privatização, ah, por que ser a favor? Porque, é, melhora o serviço, quando o servidor, ele trabalha, né, como eu falei, aí, que, é, procura estabilidade, quando tem essa estabilidade, né, então, aí fica de boa, aí, ah, sou de boa, é, atende como quer, então, é, quando trabalha para uma empresa privada, tem que bater metas, se, trabalhar, se reclamar, né, se, a gente tiver reclamações, o, 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 o patrão, puxa a orelha, chama atenção, se for da, da justa causa, se merecer, e, o servidor público não, faz o que for, e aí, o cara só reclama, não adianta nada, não tem as ouvidorias, tem tudo, porque, não fala nada, né, nós, exemplo, de hospitais, também, que é, assim, péssimo atendimento, pelo menos, aqui, na, em Amargosa, né, quem discorda de mim, quem é de Amargosa, aí, deixa o comentário, péssimo atendimento, no hospital, né, e os postos, enfim, né, não com um generalizando lógico, mas, na maioria, é, mas o hospital, né, é o juiz, e aí, quando você vai, você vai reclamar, o que é, você vai fazer uma reclamação, daquele, daquele funcionário, aquele funcionário, é, puxar saco do prefeito, tá, então, não vai dar nada para ele, e aí, essa é a, a grande verdade, não sei se vocês concordam, se não concordam, deixem aí, nos comentários, pode discordar tranquilamente, né, sem problemas, aqui, e aí, é isso, e, conversar, vai conversar bem, né, já, já estamos aqui, na, famosa, próximo da Serra das Boias, né, pois é, galera, por isso, eu peço, é, que você, aí, se está assistindo esse vídeo ainda, é, deixe seu like aí, se não deixou ainda, se não curtiu ainda, curta o vídeo, senão as cenas, eita, quase não sai, se não é inscrito no canal, inscrito no canal, se inscreva aí, né, não custa nada, é, só o link, mas, pra, pra mim, vai, vai ajudar bastante, aí, a estar fomentando, a estar trazendo, esses conteúdos aqui, tá certo? E outros conteúdos, como eu já falei, no canal que não trago só conteúdos, esse tipo, trago, N conteúdos, né, e aí, você pode deixar sua sugestão também, beleza? É, compartilha o vídeo, no grupo de WhatsApp, no grupo de família, fazendo isso, você, aí, vai estar fazendo uma boa ação, vai estar ajudando, bastante, certo? Tem o canal, também, que se você quiser ir, aí, ir lá, fazer uma visitinha, né, no canal de, no canal de minha mãe, né, Maria Santa, no canal de reza, de benditos, né, onde traz benditos, traz vários conteúdos, bacto, né, aí, pra, pra vocês, certo? Sei que tá passando por dificuldade, né, vou aqui fazer igual, alguns pastores, né, enquanto, porque todo mundo passa por dificuldade, né, então, todo mundo tá passando por alguma dificuldade na vida, o que acontece, os pastores falam, faz isso, né, quando você vai fazer uma visita, aí, ele fala, ó, você aí, que tá passando por, por uma certa dificuldade, por problemas de família, irmão, irmão, entendeu? Aí, quando fala isso, aí, você, puxa, como é que ele sabe que eu tô passando por tudo, tem, né, turbulência na família, por problemas de família, todo mundo passa, eles usam isso, porque, todo mundo passa, esses problemas, né, então, eles usam isso pra tocar no, né, pra sensibilizar a pessoa, e achar que ele tá falando de você, mas ele tá falando do, ali, é pra, muita gente passar por isso, e aí, ah, não sei o que, aí vai, enfim, santifica o, um, bastante, assim, sendo que ele não falou nada, além do óbvio, mas, enfim, né, você que tá passando por problemas aí, é, o canal de Maria Santa, ele não promete, nada, não promete, né, milagres, tudo mais, mas, assim, é porque é de fé, né, ela reza, já rezou, já teve, é, relatos, relatos não, né, já fizemos a amizade, um, 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 o cara, Ricardo, que é de, de Salvador, Salvador e São Paulo, Ricardo, até me fugiu, de São Paulo, aí, ele, ele passa por, ele tava com um sobrinho, que tava, anezinha, né, aí, aí, e comentou, viu um vídeo de, minha mãe me rezando, aí, chegou, falou, perguntou se ela não rezava, a distância, ela, então, não é reza, mas, esta é a fé, tendo fé, ela vai rezar, né, só eu tenho o nome dele, aí, vai rezar, pronto, perdeu o nome, minha mãe rezou, três vezes, pronto, o menino, o menino melhorou, graças a Deus, então, a questão de fé, se ele não tivesse fé, ele, nem a mãe do menino, eu podia rezar, 50 vezes, não ia resolver, se minha mãe, também, rezasse, sem, né, por má vontade, coisa e tal, não ia resolver, também, então, tem isso, né, então, é um canal, onde, um canal de fé, então, se você, gosta de conteúdo, desse tipo, só ir lá no canal, Maria Santa, vou deixar o link, aqui na descrição, do vídeo, certo, aí você vai lá, fazer um visito, se inscreva, joia, então, né, chegando, Natal, então, é Natal, e o que você fez, o ano termina, e nasce outra vez, é, não terminou, olha que imagem, essa serra, aí, essas serras, né, é, então, o que é que eu vou fazer em Elísio, né, eu vou, vou lá, meu irmão mora, em Elísio, e ele tem uma loja, né, de, eletro, eletrônicos domésticos, enfim, aí, hoje é, hoje tem festa, na cidade, hoje é amanhã, e aí, vou ajudá-lo, ok, vende de tudo lá, já vou deixar aqui, fazer o bechão, vende de tudo, de celular, lavadora de roupa, freezer, refrigerador, tanquinho, cabos de celular, serviço de celular, manutenção de celular, né, corte de cabelo, entre outras coisas, então, se você está precisando de alguma coisa, um carregador, um, só é pedir que, vou deixar o link da loja dele aqui, você só vai entrar, sempre tem, produtos com descontão, descontos mesmo, né, não é fachada, não, é desconto mesmo, então, vou deixar o link da loja aqui, é você só entrar, né, vou deixar o link da loja, na descrição do vídeo, é você vai lá, faça uma visita, faça, faça a sua, o seu pedido, combinado, show, opa, adorei, está chegando, no troncamento de eliso medrado, aqui, foi massa, show de bola, agora, daqui para lá, vem, vai, não tem o que, sofrimento, a estrada aqui, está péssima, olha a diferença, está, é só, não tem o que, está péssima, aống, Vamos lá. Sertão na estrada. A prefeitura é, não chega a dizer uma piada, é o tapa mural. Parece que vai fazer essa via aqui, a soltar mesmo. Não é ou não, mas vamos esperar. Vamos lá. Chegando aqui, quer dizer, chegando não. A gente vai descer aqui, vai subir ali um pouquinho ainda. Até chegar na cidade. E aí E aí E aí Aqui tem que ter o máximo de cuidado possível, por que o trecho se escuta, por que, agora A terra, o barro que está tirando lá e vem para a pista, então, escorregadinha, a roda é rápido, e cá do lado de cá é paredão, recida, então tem que ter o máximo de cuidado possível Para evitar incidentes Andreja de peneira E aí E aí E aí Essa é a subida Ah, pô, essa pôr aqui na Gabura O papo também é um pouco desaforado De terceira aqui, aperta aqui e ele vai embora Pede uma quarta ainda Então é isso, chegando aqui na cidade E aí galera, vocês que vieram aí comigo Olha o cachorrinho Vocês que vieram comigo aí, obrigado pela companhia Até a próxima Se Deus quiser, se Deus permitir Nos abençoe Já Deixa o like no vídeo aí se gostou Se inscreva no canal Ative as notificações Pra todo vídeo que eu postar aqui Você é o primeiro a ser notificado Certo? Compartilha o vídeo aí E até o próximo Chegamos em Alias do Pedrado Tchau 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 Tchau